Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na conta principal aqui do servidor privado, né? Tô aqui, como vocês podem ver. E, cara, meu time tá esse aqui atualmente e eu tô pensando em evoluir ele, né, mano? Melhorar o meu time. Eu quero deixar ele todo platinado. Mas tá bem complicado, cara. Confesso que tá bem complicado, porque não vem personagem de terra pra mim. Olha só, os que vieram pra mim foram esses, né? E eu também preciso de água, né? Só que de água tá um pouco mais fácil, né? Já tenho aqui três Afrodite. Tá um pouco mais fácil, só que ainda é difícil. Eu tô com os três Afrodite e eu tô também com o nove aqui, né? Opa, não. Tô com cinco aqui, né? Pra gente pegar e brincar, né? Eu tô com esses nove aqui que eu não sei quem eu vou evoluir. Não quero que vocês deixem aí nos comentários quem vocês querem que eu evolua. Eu já tenho o Poseidon Platinado. Eu tô esperando vir algum outro personagem pra mim conseguir. Então eu vou fazer algumas invocações na esperança de que venha os personagens pra eu evoluir, beleza? Lembrando, galera, que ontem eu falei de um esquema que a galera tava usando. Tava usando? Tava usando pra conseguir mais recurso, né? Mais caixas. Eu consegui usar, eu descobri como é, né? Ou parcialmente como é a teórica. Olha, legal. A teórica eu já descobri como é. E eu falei que eu não queria apostar, porque senão iria virar bagunça. Mas que como eu tava precisando de dinheiro, eu falei que eu ia vender pra algumas pessoas, tá? Até porque uma vez eu descobri um negócio no jogo, falei e a galera só tacou em cima. Só tacou reitinho em cima. Ah, não era pra falar isso, não sei o que, não sei o que. Então, beleza. O negócio é que isso não fui eu que inventei. Já tava no jogo, a galera já tinha. Já estavam usando. Tá? Então, não atrapalhou em nada você que não sabia sobre isso. Né? E eu preciso pagar as contas, né? E esse foi o único motivo pelo qual eu decidi vender. E eu consegui, né? Eu consegui. Algumas pessoas compraram, usaram, conseguiram. Infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguiram, mas vão conseguir. Porque ele tem algumas exigências, né? Que precisa ser feita. Mas... Uh! Eita! Mas vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Tá? Então, eu ainda tenho três vagas, tá? Que é o tanto que precisa pra eu pagar minhas dívidas, né? No caso, as despesas do mês. Eu ainda posso vender pra três pessoas. Se vocês tiverem interesse, tá? Manda mensagem no meu WhatsApp aí, que tá aí na descrição, beleza? Quem viu os vídeos dessa conta, sabe que eu tinha 600 mil. Que eu gastei 200 mil no início, e depois gastei 600 mil em live. E eu ainda tenho 200 mil, ou seja, 1 milhão de diamantes foi o que eu consegui, né? Só que eu ainda tinha 300 mil que eu gastei fora de vídeo, né? Então, foi 1.3 milhões de diamantes que eu já tive aqui nessa conta, tá? Então, é bastante coisa. E isso prova que realmente funciona, tá galera? Então, se vocês quiserem saber como foi que eu fiz, né? Tudo que eu sei, é... Tudo que eu sei sobre isso, me falem. Outra coisa, se vocês quiserem comprar código, eu ainda tenho pra vender. Eu tenho dois ou três códigos pra vender. Tá? Lembrando que o código aumenta até o VIP, tá bom? Se você é VIP 0 ou VIP 8, com um código te deixa no VIP 9. E eu já tô derretendo aqui. Ai meu Deus do céu, por que é tão calor, velho? Nossa, cara, desculpa se tá fazendo barulho, mas... Eu sério, eu tô derretendo aqui. Tá, vamos lá. Olha, falta isso aqui, né? 3 milzinho. Até agora não veio nenhum dos que eu quero. Mas eu acho que se eu comprar aqui, talvez venha. Vamos... Ah, droga, faltou. Vou fazer mais umas invocações. Mais um espectro. Tá, encheu de novo. Pronto. Falta quatro. Vamos fazer essas quarenta. E aí a gente já volta pra brincar. Olha, veio um novo... Uh! Veio o Yvern. Caramba. Oi, ó. Veio o Yvern, galera. Isso é legal. Tá aí, ó. Uma boa sugestão. Se vocês quiserem, eu posso evoluir o Yvern. Acho que é uma boa. Tá. Conseguimos ali. Temos dois. Vamos ver o que que vem. Ah, mano. Olha o Debaranho. Ah, vamos comprar aqui de novo. Mais um. Com isso a gente tem... Dois personagens de cinco estrelas. Bora ver o que que vai vir pra gente. Tem chance de vir Cavaleiro Divino. Meu Deus. Qual a chance disso? Cara, tá vindo muito... É... É... Muito Astéon. Eu tô quase evoluindo ele. Mas acho que ainda não dá o suficiente. São quatro pra dez estrelas. Aí... Depois vai pegando mais um de cada. Bora ver quantos eu tenho. Ixi. Eu tenho onze... Doze estrelas ainda. Tá longe ainda. Pra caramba. E não venho. Eu não consigo pegar os negócios aqui. Pronto. Pegar os prêmios. Ai, vamos lá. Continuar fazendo umas invocações. Pra ver se vem algo bom. Opa! Veio a Tethys. Tethys é bom. Tethys é uma das que eu quero. Caramba, mano. Ó. Vou evoluir mais um. Ela vai pra treze estrelas agora. Pronto. Aqui, por enquanto, tá difícil. Fazer mais umas evoluções aqui. Fazer mais setenta. Bora ver o que que vem. Mais um Dio. Olha, uma Atena. Um novo. Olha. Mais um aí. É diferente. Eu tava com 230, né? Eu vou gastar cem mil diamante. Aqui nesse vídeo. Pronto. Tá aí o título do vídeo. Cem mil diamante. Tava com 230, né? Vou gastar até ficar com 130. Outro novo. Olha. Por coincidência, vai ser ele o personagem que vai vir no banner, né? Amanhã. Ele será o próximo personagem do banner amanhã. E a gente já pegou ele aqui. Garantimos o nosso. Tá. Será que eu já teria pra mais um? Ainda não. Mas acho que vai dar pra mais um. E um novo. Olha. Shiryu de Libra. Mais um novo. Tá parecendo uns novos aí. Preciso fazer mais de quarenta. Quarenta. Trinta. A última invocação. Quarenta. Pronto, galera. Completamos aqui. Mais de cem mil diamantes a gente gastou. E vamos pegar aqui o último. Bora ver o que vai vir pra nós. Temos dois aqui. E veio um Atrodite e um Ayoria. Legal, Ayoria. Pena que eu já tenho. Aqui, ó. Não, nem tem Ayoria aqui. Olha. Aqui tem o Ivern e tem o Saga, né? Então eu posso evoluir eles. Já é uma boa. Já dá pra evoluir legalzinho. Vamos ver quem vem aqui. Mano, um Ick. Um Ick, velho. Tá de sacanagem, né? Então tá, né? É o que veio e a gente aceita. Bora ver o que a gente conseguiu aqui. Não sei o que é isso. Mas o dia já... Ah, já virou na verdade, né? Então é isso, galera. Cem mil gastos e a gente conseguiu evoluir uma estrela da Tete. Até a próxima, galera.